Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com um tema que vocês sempre me pedem pra trazer aqui pro canal que é plantas, né? Eu acho que já deu pra perceber sobre o que que é o vídeo de hoje porque eu tô aqui rodeada de plantinhas e quem assistiu os tours aqui de casa viu que eu tenho muita planta em casa, né? Eu tenho bastante planta interna, tenho também jardim do lado de fora mas eu tenho bastante planta aqui dentro de casa e muita gente me pergunta como é que eu cuido quais são as melhores plantas pra ter dentro de casa, as mais difíceis de matar porque sim, a gente no processo ali de mãe de planta, a gente mata algumas no meio do caminho é normal, muito triste, mas eu também já matei suculenta, gente, matei afogadas, coitada de tanto que eu molhei Então, pensando nisso e pensando em vocês que querem ter plantinhas, mas que tão assim um pouco receosas com medo de que plantinha tem em casa, eu vim mostrar pra vocês as 5 plantas que eu acho mais fácil de ter mais tranquilo de cuidar e que também dão um efeito bem legal na casa, né? porque não adianta nada a gente ver uma planta que não fica tão bonita dentro de casa tipo uma planta que é mais, sei lá, galhuda, sabe? Que não dá tanta folha essas aqui vocês estão vendo que são bem cheias, com bastante folhagem, em tons de verde diferentes então dá pra você fazer uma composição muito legal aí na sua casa Mas antes de mostrar pra vocês a seleção das plantinhas que eu fiz eu queria convidar você aí do outro lado que não é inscrito aqui no canal a se inscrever a gente tem vários conteúdos diversificados, tem tour, tem maquiagem, tem vídeo de moda tem vídeo de receita, vídeo de plantinhas então se inscreve por aqui, tá? Que a gente tá quase batendo 600 mil inscritos Tô muito feliz! Bom, bora lá então começar eu não sei nem por onde, eu vou começar pelas mais fáceis mas todas são muito fáceis de cuidar mas eu acho que essa aqui ganha nesse quesito que é a Zamiocuca eu tenho duas Zamiocucas aqui em casa essa é uma pequenininha que fica na minha cozinha ela tá cheia de brotinho, ó tudo isso aqui, tá vendo? esses botõezinhos que estão fechados aqui, ó são brotinhos que vão abrir e essas verdes mais claras são os brotinhos que já abriram então as folhagens mais antigas, mais velhas elas vão ficando mais escuras enquanto as novinhas vão ficando assim mais claras ela tá super bonita eu comprei ela tem mais ou menos uns 2, 3 meses já coloquei nesse vazinho aqui que logo logo vai ficar pequeno pra ela porque ela realmente vai ficando cada vez mais cheia com cada vez mais brotinho essa planta, ela é extremamente fácil de cuidar porque ela não gosta de água e ela não gosta de muita luz ela gosta de luminosidade mas não pode ter sol direto então ela é ótima pra você colocar dentro de casa quando eu morava no apartamento ela ficava no meu hall, assim, no corredor tinham duas janelas mas não batia sol nela só batia uma luminosidade mesmo e ela tava muito bonita lá agora aqui tem mais luz ela tá bem mais cheia e fica muito bonita ela tem esse tom de verde, tá vendo? e a folha é muito brilhosa é muito brilhante o que eu faço pra regar? eu rego ela uma vez por mês sim, é só uma vez por mês, gente é bem pouquinho mesmo aí eu rego bastante nesse caso aqui esse vaso, ele não tem furo então eu não rego muito nesse, tá? porque não pode ter acúmulo porque as raízes dela são umas batatonas, assim você tem acúmulo de água aqui essa raiz apodrece e a planta começa a cair inteira a soltar todas essas hastes então pouquinha água quando o vaso não é furado e quando o vaso tiver furo você pode colocar bastante água até que ele comece a escorrer deixa escorrer bem e aí você coloca no lugar de novo, tá? eu faço isso então uma vez por mês e uma vez a cada 2, 3 meses eu pulo essa rega e coloco adubo na água junto, tá? adubo líquido orgânico e aí eu rego já com um adubo uma vez a cada 3 meses mais ou menos e é só isso esse é o cuidado com as amyokuca então com certeza ela é a planta mais fácil de cuidar mais fácil de ter em casa e mais difícil de matar a coitadinha, né? porque ela requer bem pouco cuidado ah, uma coisa que é legal também de você fazer de vez em quando é tirar o pozinho das folhas, tá? todas essas aqui são folhas bem grandes tem folhagens, né? mesmo então tem que tirar o pozinho porque ela respira por ali, tá? então não deixa a sua plantinha empoeirada de vez em quando vem pega uma flanelinha com água vai passando ou até papel higiênico dá uma umedecida e passa um pouquinho nas folhas pra ela ficar mais brilhante e conseguir respirar melhor na sequência eu acho que uma que chama muito a atenção e sempre que ela aparece vocês perguntam é a jiboia que é essa aqui, ó essa é uma jiboia que tá bem grande eu vou levantar pra vocês verem o tamanho das perninhas dela e eu já cortei eu já fiz muda dessa jiboia aqui porque ela realmente vai crescendo, crescendo e o que acontece ela começa a jogar os nutrientes, né? toda a força pra ponta porque sempre vai brotar folhinha nova da ponta, tá? a não ser que você pode ela aqui daí ela vai começar a crescer da poda mas enfim quando ela tá muito comprida assim ela começa a jogar energia lá pra baixo e começa a ficar meio carequinha aqui começa a ficar meio que sem folha aqui em cima então eu já podei ela e com a poda eu replantei ela aqui pra ela ficar bem cheia vocês vão ver agora que ela tá cheia de raiz aqui porque eu replantei também umas outras mudinhas que estavam na água eu vou completar com terra aqui, preciso comprar um saco de terra pequeno, ó pra esconder essas raízes pra não ficar expostas mas é basicamente isso você consegue fazer várias plantas de uma mesma jiboia é só você cortar em algum lugar que tenha essas raizinhas, ó você corta mais ou menos aqui, tá vendo? com algumas folhinhas na base e coloca na água ou coloca direto na terra depois de mais ou menos umas duas semanas isso aqui vai crescer vai virar uma raiz e aí você pode se ela estiver na água colocar na terra ou ela vai virar uma nova plantinha então é legal até pra você presentear as pessoas, né? tira uma mudinha e coloca num vaso espera crescer um pouquinho e dá pra alguém eu costumo regar ela agora que tá um clima mais seco umas duas vezes por semana e aí de 15 em 15 dias eu coloco o adubo orgânico tá nela que é aquele adubo de composteira mesmo eu diluo na água e coloco geralmente também eu dou uma borrifada nas folhas pra deixar limpa porque ela tem muita folhinha então dá um pouco mais de trabalho de limpar uma por uma mas às vezes quando eu vejo que ela tá muito empoeirada eu venho com o paninho e vou limpando também pra ela respirar e ela ficar bem bonita essa é uma planta que eu acho que além de ser fácil de cuidar ela te deixa feliz porque ela cresce muito rápido então é aquela que você olha e fala caramba, estou fazendo um bom trabalho porque ela tá ficando muito bonita então quem quer ter planta não tem nenhuma em casa e quer um efeito assim bem grandão com várias perninhas a jiboia é ótima a próxima que eu selecionei pra mostrar pra vocês é essa bebezinha aqui que é uma mini lírio da paz sim gente ela é uma mini lírio da paz porque existe uma lírio que é bem maior ela tem o mesmo formato das folhas só que ela é bem grandona mesmo essa aqui eu acho ótima pra ter em casa porque ela tem folhas exuberantes bem brilhantes ela também acumula bastante pó então tem que limpar sempre pra ela ficar sempre brilhantinha assim e ela dá todos os sinais que você precisa por exemplo quando ela tá sem água ela murcha ela cai todinha assim ela fica toda pra baixo e aí você rega e ela volta a ficar assim pra cima pelo menos as folhas mais novas elas ficam bem retinhas mesmo outra coisa também que ela avisa é quando você precisa podar as plantinhas porque as mais antigas aqui vão começando a ficar amarelas e aí você vem e poda bem rente a raiz essa aqui ela dá um pouquinho mais de trabalho nessa questão da rega porque tem que regar quase todos os dias se não de dois em dois dias eu pra evitar de fazer alguma coisa errada coloquei ela num vaso auto irrigável ele é assim tá vendo aqui ele tem um reservatório de água que inclusive já secou eu preciso colocar de novo e aí ela vai bebendo a aguinha ali do vaso sempre que ela quer quando começa a ficar vazio que nem tá agora ela vai já deitando as folhinhas pra me avisar e aí eu encho o reservatório mas se tivesse num vaso normal é super fácil de você saber quando precisa regar porque ela realmente te avisa então eu gosto de planta assim que não morre do nada sabe ela vai dando sinais pra você conseguir recuperar e essa aqui quem me segue no Instagram sabe que ela fica no meu quarto do lado da minha cama inclusive estou aqui para desmistificar isso de que não pode ter planta no quarto a NASA tem uma lista das melhores plantas pra você ter dentro de casa e dentro do quarto porque elas purificam o ar e o lírio é uma dessas plantas tá eu vou deixar pra vocês a lista aqui no box de informação pra vocês conferirem mas ela fica no meu quarto numa haste assim de metal do ladinho da minha cama eu acho ela muito bonita próxima que eu tenho pra mostrar pra vocês eu acho que é a minha filha mais nova eu acho que é a última que eu comprei aqui pra casa que é a Monstera Adansone eu sempre quis essa planta eu acho ela linda ela tem uns recortes nas folhas deixa eu tentar mostrar pra vocês tá vendo ela tem uns desenhos uns recortes é a coisa mais linda e ela é da família da Monstera costela de Adão só que ela é totalmente diferente ela pra mim parece muito mais uma jiboia porque você pode deixar ela trepadeira tá vendo aqui tem uma haste e ela tá subindo se ela não tivesse essa haste ela estaria pendendo igual a minha jiboia porque você pode deixar ela também pendente pendurar ela num hangerzinho assim ou deixar numa prateleira que ela vai caindo toda então pra mim ela é muito mais similar com a jiboia eu acabo até tendo os mesmos cuidados com ela do que eu tenho com a outra que é rega duas vezes na semana coloco ali também um adubinho orgânico de 15 em 15 dias e ela tá muito bonita se você olhar de pertinho ó tá cheia de brotinho aqui ó uma folhinha já desenrolando aqui tem outra ó pra desenrolar aqui desse lado também tem outra pra desenrolar então é outra planta que me deixa feliz que toda vez que eu olho pra ela eu vejo que tem brotinho novo e eu falo caramba ela está feliz eu estou fazendo um ótimo trabalho então quem quer ter planta fácil de cuidar e que dê um resultado rápido que você se sinta bem olhando pra ela porque ela realmente tá crescendo essa e a jiboia pra mim são as melhores porque elas realmente vão brotando e brotando e brotando e ficando cada vez mais bonita cada vez mais cheia fora que ela é muito diferente né esses recortes nas folhas é a coisa mais linda eu tô apaixonada por essa plantinha ela fica na minha sala lá em cima lá não tem luz direta tá eu não deixo ela no sol ela fica numa claridade não chega nem a pegar sol de manhã nem no final do dia nem nada e ela tá gostando muito daquele lugar porque né como vocês estão vendo aí ó tá cheio de brotinho tem uns 4, 5 tem 5 brotinhos aqui que vão abrir provavelmente nessa próxima semana e por último essa pesadona aqui que na verdade o que pesa mesmo é um vaso porque ela não é tão pesada essa aqui é um Pacová também conhecido como babosa de pau porque tão vendo a arte dela ela é bem gordinha e ela é quase uma suculenta aqui então ela não gosta de muita água justamente porque ela tem esse reservatório natural né tô tentando virar pra vocês verem mas ela é muito grande eu sempre quis ter essa planta lá no apartamento na verdade eu sempre quis ter o Pacová em qualquer lugar da minha vida porque eu achei ele lindo só que vocês estão vendo como ele cresce ele cresce abrindo ele não cresce pra cima ou pra baixo que nem as pendentes ele cresce meio que pro lado e ele vai abrindo então requer um pouco mais de espaço ó aí eu esperei para me mudar de casa para ter meu Pacová e esse é o meu primeiro e eu tô apaixonada desde que eu comprei tem mais ou menos o que? uns 3 meses eu acho já foram duas folhas que abriram tá abrindo aqui a terceira ó tá indo essa pontinha aqui é uma folha nova e ela sempre vai nascendo do meio tá então tudo bem se as folhas aqui de baixo começarem a ficar amarela não tem problema você pode podar ela aqui que ela vai sempre brotando daqui ela vai criando um caule grandão e vai saindo pra fora do vaso inclusive esse vaso logo logo vai ficar pequeno pra ela eu vou ter que colocar num vaso maior mas eu não vejo a hora disso acontecer porque eu acho que o Pacová tem que ser bem bonito bem imponente bem grandão mesmo ela também é uma planta de folhas largas né ó vocês conseguem ver que é uma folha bem grandona e bem brilhante então tem que fazer o que? passar paninho com água pra tirar o pó pra tirar sujeira pra tirar resíduo pra que ela possa respirar e manter esse brilho bonito né a cor dela também é linda ó porque ela é um verde bem escuro mas o caule é mais claro então você consegue ter nuances de cor mesmo numa planta que não tem flor né que eu gosto muito vocês repararam que eu sou muito mais da planta do que da flor e aí eu gosto disso de tons diferentes de verde essa aqui eu deixo aqui embaixo da escada mas eu tô pensando em voltar ela pra cá que ela ficava aqui do lado do sofá porque ela tá com a pontinha queimada e ali embaixo da escada bate um pouco de sol do pôr do sol dizem que ela pode com um pouco de sol não direto não solzão forte pode ser o sol da manhã ou o sol do pôr do sol porque ela na natureza ela é aquela planta que agarra em outras plantas então ela não fica na luz direta só que ali eu acho que ela tá sofrendo um pouquinho então eu vou tirar porque ó essa folhinha tá com a pontinha aqui bem amarelinha vou voltar lá pra cá que eu acho que ela vai ficar muito mais feliz com as folhinhas muito mais saudáveis ah sobre a rega do pacová eu rego ela uma vez por semana tá porque ela tem esse caule gordinho que é realmente reserva de água então ela não gosta de muita água agora que tá um clima assim um pouco mais seco às vezes eu rego ela de 5 em 5 dias quando começar o verão mesmo talvez eu diminua um pouco pra 4 em 4 dias mas aí tem que ir sentindo tem que colocar o dedo ali na terra pra saber se tá úmido pra saber se tá seco e aí você vai regando conforme você sente necessidade tá claro que em cada região do Brasil né em cada clima a rega vai ser diferente então você tem que realmente colocar o dedinho ali pra sentir se precisa ou não regar antes que eu vá embora eu vou falar pra vocês sobre a ficus lirata que eu acho que muita gente né me vê e associa porque eu tinha uma ficus enorme no meu quarto que inclusive agora está aqui porque aqui pega muito mais luminosidade lá no quarto pegava sol e a coitada tava meio que secando não tava muito feliz então a gente desceu ela pra cá que aqui não pega sol mesmo é só um janelão e aí fica só luminosidade ela tá bem aqui tá até com brotinho mas eu não acho uma planta fácil de cuidar inclusive eu acho ela dificílima de cuidar eu demorei muito pra entender e até agora eu acho que eu não entendi porque no inverno agora ela perdeu um monte de folha e as folhas da ficus são desse tamanho né então quando perde folha fica buraco e não nasce mais folha de onde caiu ela sempre vai nascer da pontinha então tem que podar e aí eu tô meio que nessa ainda de tentar me adaptar com ela por isso que eu não coloquei ela nesse vídeo e não vou falar sobre ela porque eu não sei eu não entendi essa planta ainda eu já tive outras ficus né eu tenho três pequenininhas lá em cima vocês já viram e das três também acho que duas delas eu levei pra casa da minha avó pra minha avó me dar um auxílio porque ela tava perdendo folha ela teve coxonilha que é uma praguinha é um bichinho que vai matando a planta então assim não consigo falar pra vocês sobre a ficus porque eu ainda tô me adaptando tô indo ali e olha que eu tenho elas há bastante tempo então é uma planta que requer um cuidado diferente e aí cada clima cada tempo cada umidade do ar muda sabe tudo muda então é uma plantinha complicada por isso que ela não tá aqui nesse vídeo essas realmente são as cinco mais fáceis assim que não tem erro você pode apostar com certeza que vai dar certo quem tiver dúvidas sobre elas quem tiver elas em casa quiser conversar um pouquinho me manda mensagem lá pelo instagram tá jessica flores do jeitinho que tá aparecendo aqui e me contem aqui embaixo também se você ficou com alguma dúvida qual dessas cinco você teria na sua casa qual que você já tem aí me conta seus cuidados qual a sua plantinha favorita que eu quero muito saber agora eu vou a gente se vê então no próximo um beijão e até lá tchau tchau